Foi divulgada hoje uma pesquisa sobre o desempenho do turismo nacional em 2014. Também foi apresentada uma lista inédita das boas práticas do setor. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. O desempenho do setor é medido por um índice que existe no Brasil desde 2008 e neste ano atingiu o maior nível da série histórica, que foi uma média de 59,5 pontos. Sobre o índice e as boas práticas no setor, eu converso com o secretário nacional de políticas de turismo, Vinícius Lumertz. Boa noite, secretário. Esse índice leva em consideração 13 fatores e ele faz uma análise de 65 destinos turísticos nacionais. Em São Paulo, por exemplo, a média foi 82,5 pontos. Isso mostra que o turismo brasileiro vem se desenvolvendo desde 2008, quando o índice começou a ser aplicado? Todos os anos houve crescimento entre o conjunto dos municípios nas capitais e nos municípios não capitais. É evidente que os maiores municípios têm mais infraestrutura de resposta ao conjunto de fatores, dos 13 fatores que estão analisados, que são os mesmos da competitividade do Fórum Econômico Mundial, são fatores internacionais. Então, subindo sim, São Paulo passou a marca dos 80, Porto Alegre chegou aos 80, a maior parte desses municípios são grandes municípios, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Foz do Iguaçu aparece surpreendentemente, Recife, Brasília, Salvador e Florianópolis também são os que aparecem mais nesse conjunto de infraestruturas físicas, humanas, da competitividade. As boas práticas também estão ligadas ao índice? As boas práticas são exemplares, então nós temos municípios menores, Maragogi, temos Fernando de Noronha, com práticas que levam a isso. Então, nós também apresentamos as boas práticas para que os municípios aprendam uns com os outros. Porém, o desafio da competitividade é o nosso maior desafio, porque nós precisamos que os brasileiros viajem mais pelo Brasil, mais estrangeiros venham ao Brasil. Nós temos que ampliar a competitividade, significa dizer no final, é bom, barato, com qualidade, na proporção e na sensação do cliente. Isso é uma construção. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline.